Bom, já estamos em direto, boa noite a todos e a todas, no caso só a todas, né, porque estamos aqui no grupo das Mulheres da Obra, então são só todas, sejam muito bem-vindas aqui a esse nosso encontro, a nossa Sandra Félix talvez vá chegar também, assim que ela chegar ela vai fazer parte aqui da nossa conversa, é mais uma live sobre a Academia Mulheres da Obra, nós estamos aqui fazendo uma série de encontros para partilhar com a comunidade sobre esse projeto que está nascendo, já está praticamente tudo pronto para ser lançado, ó, a Sandra chegou. Que, olha, eu tenho que te ligar. Olá! Olá! Tudo bem? Estamos live, estamos live, Sandra. Esse aqui não estava me ver mais. Já estamos em direto, eu coloquei e tirei você rapidinho. Não tem problema, essas coisas acontecem, estava aqui falando que é mais um encontro para a gente apresentar a Academia, esse projeto que está nascendo, está nascendo e crescendo agora, estamos numa fase inicial e hoje nós estamos aqui reunidas para falar de mais uma das formações e aí queria ouvir um pouquinho aqui o olhar das nossas companheiras sobre o networking, o que vocês gostariam de falar sobre esse assunto? Eu queria só começar já agora, eu não vou ficar aqui para todo o live, vou passar a palavra, não é? Vocês é que são as protagonistas deste grande projeto. Só para situar aqui um bocadinho a quem está a assistir. Portanto, as Mulheres à Obra nasceram em março de 2017 e praticamente um dos primeiros projetos que nós quisemos implementar foi o projeto de uma academia de formação das Mulheres à Obra. Isto porquê? Nós sentimos que a troca de informação e de formação entre a nossa comunidade é um elemento fundamental para o nosso sucesso, porque por um lado temos mulheres que têm competências muito interessantes e muito importantes para partilhar e por outro lado temos as microempreendedoras que têm que gerir uma série de aspectos do seu negócio, têm que ser as mulheres dos mil ofícios e que muitas vezes têm dificuldade em de facto ter os conhecimentos necessários para fazerem de tudo um pouco, não é? Desde o marketing digital, a parte das vendas, a parte da contabilidade, a parte mesmo da gestão e portanto sentimos sempre esta necessidade. O ideal seria mesmo ter aqui uma forma, uma plataforma que nos permitisse então fazer circular, facilitar a circulação do conhecimento entre as mulheres da nossa comunidade. Isto foi um projeto que tem estado enguiçado, não é? Portanto, já há quase três anos que estamos a tentar arrancar com isto e não conseguimos, porque é um projeto difícil, envolve muita coisa, envolve uma grande coordenação. E agora realmente tivemos aqui um grupo das nossas patrocinadoras, que são mulheres de garra, que agarraram isto e que vão levar isto para a frente. Temos aqui três delas, não são todas, mas é uma parte importante da equipa. Renata, eu vou-vos deixar, porque eu acho que realmente não tenho que monopolizar aqui a reunião. Acho que realmente é muito importante. Eu, a partir daí, irei participar como formadora contigo, nomeadamente no módulo sobre networking, portanto, que é a minha especialidade, que eu considero extremamente importante esta área, que tem estado um bocadinho esquecida, não é? As pessoas investem muito na outra área, porque eu acho que é a importância do networking de qualidade, não é? E, portanto, vai ser uma das formações que vão estar incluídas neste pacote. Mas nós, o objetivo, como vocês também irão explicar, é estarmos abertas também às vossas sugestões, às vossas opiniões, às vossas notícias, está bem? Por isso, então, disponham aqui nos comentários o que é que vocês consideram importante em termos de formação, quais são as principais lacunas que vocês sentem, quais são as principais dificuldades que vocês sentem quando tentam ser, lá está, a mulher dos mil ofícios, não é, fazer tudo no vosso negócio, o que é que vos falta, o que é que vocês querem saber mais, o que é que vocês querem aprofundar, está bem? Vou-vos deixar, parabéns Renata, Rita, Sandra, a Mafalda não está cá, mas pronto, eu penso que este projeto está nas mãos certas e o lugar é a chave do negócio, portanto, é o que eu vou fazer, está bem? Renata, não sei se queres adiantar alguma coisa sobre a parte do networking, ou se queres ir avançando. É, queria que você desse só uma palavra sobre a questão do networking, da liderança empreendedora. É assim, é que é a responsabilidade, no fundo, não é, porque sempre foi uma questão que me preocupou e eu aprofundei estas questões nos meus estudos, portanto, eu fiz mestrado e fiz doutoramento em ciência política e não fui estudar os partidos políticos, fui estudar a sociedade civil, fui estudar como é que nós, pessoas de comuns, cidadãos de comuns, nos conectamos uns com os outros, não é, para alcançar objetivos. E, realmente, eu estou bastante preocupada com o processo que está a ocorrer neste momento na nossa sociedade, em que, realmente, vemos que houve uma crise económica bastante grande que depois, de certa forma, justificou a perda de emprego, a perda de qualidade, a perda de direitos laborais, portanto, há menos emprego por conta do atrem e há menos direitos no trabalho, não é? E isso acaba por criar a necessidade das pessoas enverdarem pela criação do seu próprio negócio. Há toda uma retórica à volta disto como sendo algo de Xanã maravilhoso e não é fácil, não é? Quem está desse lado e tem um pequeno negócio e está a começar do zero, sabe que não é fácil, não é? E, portanto, eu penso que é muito importante conectarmos com os nossos pares, não é? Com as pessoas que estão na mesma situação em que nós estamos, que estão a experienciar as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, não olhar para essas pessoas como rivais, como concorrentes, mas como parceiras de trabalho, não é? E, portanto, a partir daí, criando este networking de sucesso, o networking de sucesso não é o sucesso individual de cada um, não é? Porque hoje em dia fala-se muito no sucesso, eu vou-te dar a chave para tu alcançares o teu sucesso. Nós entendemos o sucesso como um processo coletivo da criação de uma sociedade de bem-estar em que todas conseguimos realmente estar bem, não é? Ter qualidade de vida com os nossos próprios negócios, está bem? E, portanto, é muito nessa perspectiva que eu e a Renata, e também em colaboração com a Ana Rosa, que é uma networker Renata, vamos lançar uma das formações que vão estar disponíveis na Academia. Não sei se queres acrescentar algo, Renata? É uma palavra num momento errado. Não sei se queres dizer que a gente tem gáspita, se olhar Renata desapareceu. Engasgura. Engasgura se deve ser carregado sem querer no botão. Estou simplesmente com o gáspita, portanto, desculpa. Já tem gáspita ou não? Gente, sabe quando a gente vai pegar ar para falar e vem mais um bocadinho do que eu acho? O ar é o que eu não entro para se tirava. É isso, né? O que isso tem a ver com o network? Vou tentar aqui fazer alguma conexão maluca sobre isso, né? Mas pronto. O objetivo desse curso, né? A ideia dessa formação em networking para resultados, ela surgiu, primeiro, de uma observação atenta do que acontece na comunidade, do Grupo Geral das Mulheres à Obra, e também na comunidade patrocinadora, enfim. E na sociedade civil, de um modo geral, que é uma certa incapacidade de organização conjunta das pessoas para trabalhar por objetivos comuns, sem prejuízo dos seus próprios objetivos. Eu acho que a tônica do sucesso do projeto, do negócio de cada uma das mulheres empreendedoras que fazem parte da comunidade, não é inconciliável com o sucesso conjunto, com a construção conjunta, de trabalhar para um objetivo comum. Essas duas coisas podem e devem coexistir, até porque a força dos grupos vai contribuir para a força individual dos projetos, individualmente, assim, considerados de cada uma dessas mulheres que fazem parte da nossa comunidade. E, às vezes, o networking é algo a ser trabalhado, é algo a ser desenvolvido, é uma competência como outra qualquer. E a gente não nasce sabendo fazer isso, né? E, como a Camila pontuou, a nossa cultura ainda é bastante individualista e há uma necessidade de se promover, né? De fundir um conhecimento, práticas, boas práticas com relação ao networking. E o objetivo dessa formação é mesmo esse. Que as pessoas possam estar em contato e ter uma experiência de networking de valor. que gere valor, não só para o negócio delas, para que elas consigam os clientes, parceiros, fornecedores que elas procuram, mas que, acima de tudo, construa coletivamente algo de valor para todas que estão aqui nessa comunidade, né? Até para aquelas que vão ser clientes, vão ser fornecedoras, vão ser parceiras de todas, de umas das outras, não é? É uma perspectiva não só de conseguir coisas para si, mas de oferecer coisas para a comunidade também, de entregar para a comunidade. E penso que isso tem a ver com o objetivo central das obras, que é mesmo promover o networking, né? E constituir um ecossistema empreendedor, que é um menino sustentável, colaborativo, com foco na solidariedade. Portanto, essa formação surgiu dessa percepção, dessa observação da comunidade, e tem esses objetivos. Meninas, sem razão, não quer dizer algo? Estamos só ouvindo. Diz uma coisa, tá? Agora, vou fazer uma pergunta que eu tive a gente aí. Eu acho que... Hum, confusão. Camila, Camila, por favor. Eu vou só dizer que vou vos deixar isso também. Acho que estamos em muito boas mãos. Vocês vão continuar, então, com a reunião. E Rita, desculpa ter-te interrompido, passo-te a tua palavra. Tá, obrigada, Camila. Adeus, Camila. Obrigada por ter estado aqui neste bocadinho e pelas suas palavras que foram, sem dúvida, enriquecedoras. Tchau, foi. Tchau, foi. Ela está sempre com a filha dela, esse horário em casa. É uma hora de pico para ela. Fica difícil. Diz, Rita, desculpa. Não, não tem problema. Até é engraçado este tipo de lives em que há esta... É espontadeada, não é? Pronto, é a vida real a acontecer. Pronto, agora diz-me uma coisa. Tu achas que esta situação... Duas perguntas. Se tu achas que o networking tem vindo a melhorar ou piorar, ou seja, se a consciência das pessoas, apesar de tudo, está mais aberta para este fator ou não? E se vês alguma diferença de março para cá? Olha, no meu círculo de influência, sim. Vejo que a mentalidade das pessoas está aberta, mas acho que a gente não pode falar só pela nossa bolha, né? Eu sinto que essa ainda não é uma mentalidade implantada, estabelecida na nossa sociedade de um modo geral. Acho que as pessoas já percebem isso como uma necessidade. E aí, respondendo já a sua segunda pergunta, de março para cá, né? Em que a gente passou a viver um momento muito delicado e desafiante para todas, tanto para quem trabalha por conta de outra, como para quem trabalha por conta própria, eu noto que as pessoas começam a perceber que isso é uma necessidade, que elas precisam disso por uma questão de sobrevivência, já não é mais numa perspectiva de escalar o negócio, rentabilizar ainda mais, de melhorar competências. Volto a dizer, no meu círculo de influência, no meu convívio, eu noto que sim, que as pessoas estão abertas para isso, até para uma perspectiva de crescimento pessoal mesmo. Agora, no geral, eu tenho a impressão de que é uma questão de sobrevivência ainda, e acho que essa formação, ela vai muito ao encontro dessa necessidade também, né? De não só atender essa sobrevivência, mas também, olha, você pode atender a sua sobrevivência e aqui desenvolver outras competências que vão te trazer ainda mais, né? Acho que o networking, ele tem tudo a ver com o pensamento de abundância, de prosperidade, de trazer mais recursos, né? E não de um tirar recursos do outro, mas sim trazer mais recursos. Acho que é isso. Obrigada. E tu, Sandra? Sim, eu concordo com o que tu disseste, Renata. E tem... E o facto de nós, se calhar, nos nossos grupos de influência que nós nos movemos, e sem dúvida que as mulheres à obra é um desses grupos, e as task force que têm vindo a formar dentro da grande comunidade de mulheres à obra, são sem dúvida esses grupos de influência. E sim, isso verifica-se. Portanto, as pessoas crescem. É um chavão dizer-se que juntos vamos mais longe, se quiseres ir mais rápido, vai sozinho, mas longe, se queres ir longe, acompanhado é sem dúvida o caminho. Isto é um chavão, mas, de facto, é a realidade. Porque os grupos de influência e o networking têm essa mais-valia. Para além de... As pessoas... Nós podemos aprender mutuamente uns com os outros, ou umas com as outras, neste caso, que é uma comunidade feminina. Há passagem de conhecimento, sem dúvida, e é isso que nós também pretendemos fazer aqui na academia, essa passagem de conhecimento. E conhecimento é, sem dúvida, um dos pilares, para qualquer projeto que nós queiramos implementar. E a inspiração que outras pessoas que estão no caminho do mesmo objetivo que nós queremos, e que pode ser fazer negócio, que pode ser concretizar um projeto. E há pessoas, de facto, inspiradoras que se movem nesses grupos de influência e que nos inspiram e que nos motivam e que até nos desafiam a implementar ações, a perseguir o objetivo que nós queremos alcançar. Isto, sem dúvida, é um das muitas mais-valias de um grupo networking. De um grupo networking. Um bom networking faz este tipo. Passa conhecimento, inspira pessoas, motiva pessoas, desafia pessoas, apoia. e esta preocupação também sempre, e como tu referiste muito bem, o pensar em ajudar o outro. Estar com aquela preocupação genuína, genuína, e ressalvo esta palavra, o genuíno, estar preocupado em ajudar o outro. Porque, e isto, quando nós estamos preocupados em ajudar o outro, a vida, o universo, o Deus, o que nós queremos acreditar, ajuda-nos muito mais. E eu tenho provas disso na minha vida a todo momento, a toda hora. Quanto mais eu ajudo pessoas, mais a vida me ajuda. E é um facto. E o networking tem provado-se isto, não é? E nós temos um gatilho mental, uma tendência, que quando alguém nos ajuda, nós temos aquela tendência natural de retribuir essa ajuda, não é? Isto é uma coisa natural no ser humano. E, portanto, o networking baseia-se nestas bases, nestes tais gatilhos mentais que são a nossa essência. Portanto, sim, acho que o networking funciona lindamente. Aqui na nossa sociedade, ainda estamos numa fase de aprendizagem, mas já foram dados grandes passos. E a comunidade Mulheres à Obra, eu acho que nestes últimos tempos tem dado passos largos nesse sentido. E os resultados estão a ver. Sim. Eu também noto esse movimento na comunidade Mulheres à Obra, tanto das patrocinadoras, com a sinergia de trabalho, com a task force, mas também fora do núcleo de patrocinadoras, no grupo geral mesmo, as parcerias se formando, as pessoas se conhecendo. Ainda ontem, agora eu já não me lembro exatamente que dia foi, acho que foi ontem, recebi um contato de uma senhora que ainda não é patrocinadora, mas está querendo se tornar patrocinadora, e ela queria conhecer meu trabalho, queria saber o que eu fazia, e sim, uma pessoa muito aberta, muito disponível, porque está em busca também de construir uma rede, não construir um outro grupo paralelo, as Mulheres à Obra não tem nada a ver com isso, mas lá dentro do projeto profissional dela, ela também está partindo dessa perspectiva de, ok, vamos formar aqui uma rede de profissionais de variadas áreas, então eu noto que esse movimento está acontecendo, né, então quanto mais as nossas habilidades de networking estiverem afiadas, quanto mais esse machado estiver afiado, mais nós vamos saber utilizar essa ferramenta, né, a Mafalda está perguntando aqui no chat que é networking, né, em que consiste o networking, alguma de vocês gostaria de falar a sua concepção de networking? Eu acho que já foi mais do que falado, uma pergunta que eu tinha que hoje estou a fazer as perguntas que ajuda as pessoas que são novas e também a perceber um bocadinho isto do networking, tu dirias que é possível, eu estou a dirigir mais à Renata porque o curso é da Renata. Sim, hoje a estrela é a Renata. Obviamente que nós podemos também falar. tu consideras que é possível aprender a ser um bom networker e também já agora se as várias ferramentas que nós podemos aprender ou adquirir se devem ser flexíveis dependendo dos grupos em que nós estamos ou se consideras que há uma base que deve orientar qualquer pratica do networking. Bom, vamos lá. Sim, acho que como qualquer competência o networking pode ser aprendido desde que a pessoa queira. Se a pessoa quiser, se ela entender que aquilo é um valor para a vida dela, é algo que vai trazer valor para a vida dela, sim, acredito que pode aprender e nem vai demorar tanto assim. A menos que existam ali choques de valores muito fortes para essa pessoa e aí talvez a aprendizagem dela leve um bocadinho mais de tempo. Mas com o coração disposto, com uma atitude de aprendiz, é muito tranquilo porque o networking e aí também falando um pouquinho da pergunta da Mafalda, o networking é algo que a gente já faz, né? Construir redes de trabalho, se a gente for pensar na palavra networking, é uma rede ativa, uma rede de contatos ativa, uma rede de trabalho. E a gente já faz isso, isso é, o networking é inerente à própria vida, ele não é algo que existe num determinado lugar geográfico e a gente vai lá aprender o networking, a gente já faz isso. O networking profissional, o networking estruturado e o networking de valor é que são versões, digamos assim, disso que a gente já faz e que a gente aprimora. Então, é algo muito tranquilo de ser aprendido, eu tive aventura de encontrar formadores e formadoras nessa área do networking muito especiais, assim, pessoas com quem eu tive conversas profundamente significativas, acho que o networking passa por isso, por conversas significativas, por experiências genuínas, a Sandra ainda há pouco ressaltou esse ponto do interesse genuíno, né? De como que esse contato de verdade com as pessoas em que a gente tem espaço pra ser genuíno e pra promover o que há de genuíno no outro, o quanto isso, a partir disso, as coisas crescem, as coisas florescem. Nem sempre é fácil, porque a gente tem que ter uma certa coragem pra ser genuíno e pra permitir que o outro seja genuíno e encarar as consequências daquilo e dali, então, transformar algo ainda maior, ainda melhor, né? Que aquela relação ganhe ainda mais força depois dos choques, das coisas que acontecem nas relações humanas, né? Nós não somos, assim, seres muito lineares e que não temos variações. Então, essa aprendizagem é constante e pra ela acontecer basta a disponibilidade das pessoas, né? A segunda pergunta era qual mesmo? Se existe uma base pra todos os grupos de networking, ou seja, se a pessoa deve se comportar de forma diferente, ou se realmente existe uma base que seja, digamos, que abrime tudo antes de tudo para a morte. Exato. Uma fórmula. Bom, eu sou mais avesso a fórmulas, né? Mas vamos lá. Contrariando a mim mesma, eu acho que quando a gente fala de networking profissional, existe uma base comum, existe algo a ser, existem elementos mínimos, elementos fundamentais a serem observados. Não se trata de um roteiro à risca para que as pessoas fiquem robóticas, mas é um caminho. Olha, existem aqui esses passos fundamentais que se a gente der esses passos, chances há de que a gente obtenha sucesso com isso aqui que nós estamos a fazer. Então, e a base comum, né? Acho que essa base comum para o networking, ela vai passar por valores, por geração de valor e por... Nem sempre é fácil. Oi? Oi? Eu estou me ouvindo. Estava aqui fazer feedback no telemóvel. Sem problema. Então, essa base comum ela vai passar por valores, vai passar por disposição de aprender, mas vai passar por disposição de se conectar com as pessoas verdadeiramente, sem que seja aquela conexão puramente estratégica. Ah, você tem algo para me dar, então eu vou me conectar com você porque eu tenho interesse naquilo que você tem para me trazer. Não, é uma conexão genuína mesmo, desinteressada. É claro que todas as pessoas têm algum interesse num networking profissional. Todas elas estão aqui para fazer o seu negócio crescer, para prosperar, para se profissionalizar, mas isso é suposto, né? Ninguém está num grupo de networking só para existir e brilhar na vida. Há o interesse, mas é a diferença entre ter o interesse em vez de ser interesseira, em vez de ser oportunista. É perceber uma oportunidade e agarrar essa oportunidade, mas não ser oportunista. É perceber, identificar uma vantagem, mas não querer tirar vantagem das pessoas. é uma sintonia fina, né? E eu acho que se eu pudesse dizer que existe um único ponto básico para o networking, eu diria que é a honestidade. É a franqueza, a frontalidade, né? A pessoa dizer qual é o objetivo dela, o que ela espera dali e o que vai acontecer, né? Para que ela veio? É o cartão de visita mesmo. Porque assim, toda a gente que está em volta sabe o que esperar, sabe o que fazer, sabe como não fazer e isso facilita o trabalho, né? Acho que quando a gente lida com a verdade, volta a dizer, a gente sempre é fácil, mas quando a gente lida com a verdade e quando a gente sai de um paradigma individualista, em que todo mundo só pensa em si mesmo e passa para um paradigma mais coletivo, a verdade naturalmente aparece, porque é difícil sustentar a máscara por muito tempo quando tem muita gente envolvida. Então, a gente acho que o network tem essa grande oportunidade mesmo da gente trabalhar com a verdade, trabalhar com a nossa verdade, com a verdade do outro e dali construir algo de verdade, algo assim, tão consistente. E respeitar a verdade do outro, não é? E respeitar a verdade. Pode não ser a nossa verdade, mas é daquela pessoa que há que respeitar, não é? Exato. Olha, Renata, tenho uma questão para ti. Imagina alguém, e pode estar alguém que esteja aqui a assistir, que se encaixe neste perfil, o perfil de uma pessoa que não tem, assim, tanta facilidade em comunicar com os outros, em relacionar-se com os outros, que é uma pessoa que tem, por natureza, químida. Qual seria, assim, a dica que tu poderias dar a uma pessoa que quer integrar um grupo networking, mas está em alguma dificuldade em relacionar-se com as pessoas por timidez, por exemplo? Bom, primeira questão é essa pessoa precisa ver se ela se identifica com os valores desse grupo. Todo grupo tem os seus próprios valores, tem uma característica. Existem grupos que são muito agressivos, assim, comercialmente falando, né? E eu até tenho minhas questões se isso é realmente networking, mas vá lá. Existem grupos que são muito, muito agressivos. Talvez uma pessoa mais tímida, ela não vá se sentir confortável num grupo como esse, a menos que ela esteja num momento de vida em que ela determinantemente quer superar essa timidez. Então, ela já vai logo para o ponto extremo e já faz uma terapia de choque e dali ela já sai ou traumatizada ou transformada. Mas acho que a grande dica para uma pessoa que é mais retraída, que é mais tímida, que tem mais dificuldade de se comunicar, de se colocar, de se expor, primeiro de tudo é encontrar um grupo com o qual ela tem afinidade com esses valores, né? Um grupo que seja mais fraterno, um grupo que seja mais solidário, um grupo que seja mais colaborativo, né? Que tenha, geralmente, as pessoas tímidas, não é que elas não trabalhem bem com metas, mas se elas não gostam de se expor, pode ser que elas também se sintam constrangidas com objetivos, com metas, assim, muito rígidas. Então, perceber se é um grupo que tem alguma flexibilidade, um grupo mais acolhedor, coisas assim que não vão exigir dela uma... que ela cruze as fronteiras dela muito... de forma muito agressiva. Lá está. Um grupo que permita que ela seja verdadeira com ela mesma, que ela tenha a possibilidade de ser tímida, mas que também se sinta convidada a expandir um pouco essas fronteiras, né? E acho que, em termos, assim, muito pragmáticos, o que fazer uma pessoa tímida para se comunicar melhor? É ter muita certeza do que quer comunicar. É sentir aquilo mesmo, que mensagem que ela gostaria de passar. Essa clareza pode... Clareza, né? É. Boa. Não sei se antes tanto entraram mais comentários. Ai, deixa eu dar uma olhadinha. Vou te ver. Renata, dá exemplos de network. Mafaldinha está perguntando exemplos de network. Bom, exemplos de network. Aqui é a Comunidade Mulheres à Obra, é um exemplo de network. São pessoas que se juntam para trocar experiências, para construir coisas em conjunto. Geralmente formam equipes de trabalho ou podem não formar equipes de trabalho também, mas elas se conectam e ativam essa rede de contatos. E o networking, ele é como uma teia mesmo, de aranha. Ele tem ali um núcleo e aquilo vai se expandindo, porque cada pessoa tem a sua rede, tem o seu networking. Então, isso não tem fim. Isso se expande, aumenta a sociedade inteira, exatamente. Então, o networking é uma rede de contatos ativa, porque a gente conhece imensa gente. Conhece todo mundo, conhece os nossos vizinhos. A gente pode ter um prédio que tenha networking e um prédio que não tenha. Então, as duas pessoas provavelmente se conhecem, mas num prédio, as pessoas se juntam, cuidam da aparência do prédio, se reúnem para tratar do jardim, se for um prédio com piscina, piscina. Então, eles vão e se organizam, e se cotizam para cuidar daquilo que é comum. O networking, ele sempre vai ter algo de comum entre aquelas pessoas. O que é que une aquelas pessoas? É o objetivo de trabalho? Ou então, é o networking do clube de campo? O clube de campo aqui não é nada esquisito, não, né? Não é assim, no duplo sentido. Aí, tá bom. O que é um clube de campo? Agora escolhi isso lá. O que é um clube de campo? É tipo um country club, um lugar assim, piscina, quadras de tênis e coisas. Ah, sim, sim, sim. É pronto. É que eu não sei se, às vezes, eu ainda não estou tão habituada com os vocabulários daqui. Não sei se falo alguma coisa que no Brasil é uma coisa que... Não, existe aqui também, sim. Então, por exemplo, o networking lá no clube de campo, onde as pessoas se reúnem já por um objetivo de lazer, mas lá está. O que acontece no clube de campo, às vezes, vai interferir no trabalho. E também o networking é essa percepção aumentada, alargada, de que todas as nossas relações são relações também profissionais. São relações também pessoais. Essas coisas se misturam, né? Essas duas dimensões da nossa vida, elas se misturam. O pessoal interfere no profissional, o profissional interfere no pessoal. Então, se eu tenho... Quando eu era advogada, por exemplo, eu tinha um chefe que me dizia que não bastava ser advogada, precisava parecer advogada. E eu ficava assim, né? Super jovenzinha, zinha, zinha. Ficava assim, mas isso não tem nada a ver. Porque eu posso ser do jeito que eu quiser, onde eu quiser, e quando eu estiver trabalhando, eu sou... Eu visto aquela fantasia, né? Coloco aquele fato e pronto. Aí virei advogada. E eu levei tempo para perceber o que ele queria dizer com isso. E hoje eu entendo que isso faz muito sentido. Não numa perspectiva da aparência só, né? Mas na perspectiva da qualidade do tipo de relacionamento que a gente estabelece com as pessoas. Então, eu não posso me portar... E isso é um exercício. Lá está. Isso é um exercício de autoconsciência. É importante, porque às vezes a gente esquece. Quando a gente está em ambientes mais descontraídos, ou com quem a gente se sente mais à vontade, para, às vezes, soltar alguma coisa que não... A gente não soltaria num ambiente muito formal. Às vezes a gente se esquece, né? Mas é isso. A gente volta, então, àquela outra pergunta. O que é o elemento central do networking? É a honestidade. Então, a forma como eu me relaciono com as pessoas a nível profissional tem que ser a mesma com a qual eu me relaciono a nível pessoal. E se a minha forma de me relacionar profissionalmente é mais educada, humana, respeitosa do que a minha vida profissional, então o networking vai... do que a minha vida pessoal. Então o networking vai me ajudar na minha vida pessoal. Agora, se eu só consigo ser afetiva, amorosa, respeitosa com as pessoas que são do meu grupinho, os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu tenho afinidade, o networking, então, vai me ensinar a escutar outras pessoas que pensam diferente de mim, que são diferentes de mim. Então, é um processo de desenvolvimento pessoal em todos os níveis mesmo. Exatamente. Para... Agir de forma congruente, no fundo, não é? Portanto, as tuas ações estão congruentes com aquilo que tu fazes e isso é uma maneira de nós nos conectarmos com as pessoas porque... E ao conectarmos ao existir esta coerência, o que é que nós estamos a passar? Confiança, não é? Eu acho que é a base do networking e é isso. Nós tendencialmente recomendamos alguém quem confiamos, não é? E, portanto, a base... Eu acho que a grande base também de um... Não sei qual é a tua opinião, Renata e Rita, qual é a vossa opinião, mas a base de um grupo de networking é a confiança e um bocadinho de encontrar o que tu disseste. Portanto, tens que agir em conformidade com o ser e a forma como ajos a nível profissional as coisas têm que bater certo, não é? Há haver ali uma congruência e isso passa confiança para as outras pessoas, não é? Logo, confiança, as pessoas conectam, não é? E referem-te, olha, tenho aqui alguém que precisa de resolver aqui um conflito na relação. Olha, recomendo a Renata porque ela é especialista neste tipo de atuação. Vou recomendar porque confio em ti, porque já te conheço, porque ajudo em conformidade, porque existe coerência nas tuas atitudes, portanto, isto passa a consciência logo, é uma mais-valia e eu acho que é desta forma que se constroem os grupos de networking, não é? O network requer tempo. Requer tempo. Sim, é uma construtão. Uma coisa que seja imediata e às vezes é um erro que as pessoas entram em grupos de networking e esperam resultados imediatos porque não está a acontecer nada. É de facto uma coisa que lá está. a confiança demora tempo a construir. Uma pessoa de um dia para o outro. Portanto, aqui temos mesmo que entrar com uma atitude de transparência que depois, com o tempo, leva a uma relação de confiança. E a boa notícia, pelo menos assim penso eu, não sei o que vocês pensam sobre isso, é que os grupos de networking que são mais estruturados, eles aceleram no processo do processo da confiança. confiam umas nas outras, mas sim um processo um pouco mais rápido. Nós aqui, por exemplo, nós já somos patrocinadoras há algum tempo. Eu conheci a Rita Bernardino logo assim que cheguei aqui em Portugal, em Parneiros, de 2019, mas a gente foi se aproximar efetivamente em maio desse ano, um pouquinho antes de maio que foi quando a gente fez o Team. A Sandra, eu não a conhecia de todo antes. Eu só estou há dois anos, este é o meu segundo ano como patrocinadora. É o meu também, é o meu segundo ano. Mas eu não me conhecia antes mesmo, era um assim, E a gente se conheceu justamente no Team que foi o grupo dentro das patrocinadoras e essa estrutura nos aproximou de uma tal maneira e a confiança que talvez acontecesse assim muito espontaneamente em dois anos, aconteceu em seis meses. Então, justamente, o ambiente interfere nos nossos comportamentos. Então, se a gente cria um ambiente favorável para que a confiança floresça, há muitas chances e boas chances de que a confiança aconteça de forma mais rápida do que ela aconteceria lá fora. que é verdade. É tipo efeito de contágio, quase, não é? Porque tu sentes que aquele ambiente é um ambiente de confiança onde lá está aquilo que tu disseste pelos valores, estão lá e tu ou te integras ou não. Porque eu aí também acho que se a pessoa se revê nos valores e nesse e nesse clima de confiança se faz sentido para a pessoa ela integra-se e existe o tal efeito de contágio. Se aqueles valores não fazem sentido para a pessoa existe aquela chamada lei da seleção natural que a pessoa tendencialmente acaba por deixar o grupo porque não se revê naqueles valores, não é? Sim. E a Rita mexeu ali acho que ela ia falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não, estava a dizer que sim, concordo perfeitamente. Ah. Eu... Tem grupos da sua arquidia e há uns que realmente não tem a ver com os nossos valores. Sim. E a gente tem que estar onde o nosso coração está, né? Exatamente. Porque senão a confiança vai embora, a honestidade vai embora, a gente começa a construir uma fantasia, um personagem para estar e se adequar a um determinado grupo e aquilo não faz sentido. É diferente de eu tenho um desafio da minha personalidade que eu quero superar e o networking vai me ajudar a superar. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu construir uma fantasia, um personagem que não tem nada a ver e conviver com as pessoas a partir desse personagem, né? Isso é insustentável, isso é profundamente desgastante, por isso que só sociopatas e psicopatas conseguem fazer isso. Pessoas normais não conseguem. Então, criar um ambiente em que as pessoas possam florescer e florescer a partir da confiança e isso é muito rico, né? Isso é algo muito especial, assim. Acho que o que o networking mais me trouxe e também queria ouvir de vocês, o que o networking trouxe para vocês de muito valoroso e começo por fazer essa partilha, o que o networking me trouxe de mais valoroso foi aprender a escutar para compreender. como eu venho de uma profissão muito combativa que é o direito tendencialmente, tendencialmente, a minha escuta por muito tempo foi muito intoxicada da resposta imediata. Escuto e respondo, escuto e respondo, escuto e respondo. Reação. É, uma escuta reativa. E isso vem acontecendo, né? Desde que eu mudei de profissão e fui para outros caminhos, isso foi se transformando. Quando eu tive um contato mais próximo com o networking, que eu vi na prática a importância da escuta, né? De ouvir e ouvir já com o seguinte filtro. Aquela pessoa tem uma visão de mundo e aquela visão de mundo é válida. Eu posso não concordar, pode não ter nada a ver comigo, pode não fazer o menor sentido para mim, mas é válida, né? Tirando questões assim, ilegais, questões imorais, a partir das pessoas que têm uma visão de mundo válida. e isso foi uma experiência tão marcante para mim, tão profunda mesmo, né? E me trouxe uma transformação tão grande e foi um processo doloroso, ainda é um pouco às vezes, porque a gente se despir de uma reatividade para perceber, né? E acolher a fala do outro e perceber, compreender o que a outra pessoa tem para trazer, né? e dali a coisa se transformar é um processo muito rico, né? E acho que para mim foi, essa foi a grande riqueza do networking. Queria ouvir de vocês qual foi o grande presente do networking. Olha, a mim foi, foi, inicialmente foi desenvolvimento pessoal. Inicialmente foi, eu comecei a entrar em grupos de networking estruturados para realmente começar a falar em público e isso porque era uma das coisas que eu não gosto. Agora já gosto, vá, mas ao início eu não gostava e obriguei-me, obriguei-me mesmo a dizer assim, não, tu estavas a dizer que foi tipo tratamento de choque, pronto, foi o que eu fiz. E, portanto, inicialmente para mim foi mesmo essa parte do desenvolvimento pessoal. Então, ao início eu estava muito focada em mim no sentido de eu conseguir comunicar e perceber como é que eu me movia, portanto, foi uma fase em que eu estava muito mais centrada em mim. E uma segunda fase foi, de facto, o aprofundamento das relações e perceber que é possível realmente nestes grupos aprofundar os relacionamentos de uma forma incrível e, portanto, mas foi mesmo uma segunda fase. Portanto, é engraçado que realmente nós temos processos diferentes de abordar e ainda assim vem por camadas porque não deixa de continuar a ser desenvolvimento pessoal e eu não deixo de crescer cada vez que estou num momento de networking, portanto, há toda uma continuação de crescimento interior, mas também no relacionamento interpessoal. É muito interessante essa escuta ativa e esse sair de mim para o outro é uma fase extremamente importante no grupo e que, portanto, foi realmente numa segunda fase que eu apanhei isso e é maravilhoso porque, portanto, conhece pessoas maravilhosas também. Boa. E tu, Sandra? Olha, a minha primeira experiência como, ao entrar num grupo de networking foi para desenvolver competências de, um bocadinho como a Rita, desenvolver competências na área da comunicação e da liderança. Aliás, até posso, o grupo que eu integrei foi o Stolz Masters, não sei se vocês já ouviram falar, porque eu queria desenvolver as minhas competências de falar em público, até porque, por ossos do ofício, eu sou coach e, portanto, senti essa necessidade. Porque eu, nem sempre, fui esta pessoa que vocês veem aqui a falar. Eu era uma pessoa extremamente timida. Aliás, a Rita, nós somos colegas de curso, eu era uma pessoa extremamente tímida. Para mim, falar em público era assustador mesmo, ficava super vermelha e, portanto, eu senti que isso era uma competência que eu precisava de desenvolver. E, por isso, integrei um grupo que foi o Stolz Masters, que me ajudaram imenso em dicas de comunicação, de liderança. Recomendo quem tiver dificuldades em falar em público, os Stolz Masters são brutais mesmo. E aí, comecei a desenvolver também, ao mesmo tempo, competências de networking. Porque ali existe muito, a base é o desenvolvimento pessoal, é muito um ambiente muito positivo em que as pessoas se ajudam mutuamente. e, portanto, aí foi a minha primeira experiência como num grupo de networking. E foi para desenvolver competências de comunicação e de liderança. E ali também se ganha muita autoconfiança. Depois, foi numa perspectiva e ganhei também amizade, tenho amizades desde essa altura, portanto, que prevaleceram no tempo. E depois, a perspectiva de eu acho que também por questões profissionais é ajudar o outro, é nessa perspectiva. E, portanto, nos grupos de networking eu também tenho essa possibilidade de poder ajudar o outro, que é uma das grandes, sei lá, é das coisas que eu mais sinto como, é muito gratificante poder ajudar a outra pessoa a conseguir algo. Para mim, é extremamente gratificante. portanto, eu colocaria este desenvolvimento pessoal à amizade, o poder de ajudar o outro e depois, como é óbvio, o negócio, porque daqui também surgem negócios e têm surgido, sim, nos grupos network onde eu tenho passado, sim, têm surgido negócios. Portanto, são estes os aspectos que eu saliento nos grupos network. Boa. E já que a Sandra falou de negócio, uma coisa que eu também gostaria de perceber para vocês e na vida de vocês, o que mudou nos negócios de vocês depois do networking? O que mudou? Olha, eu acho que mudou muita coisa porque tu, e aliás, tu referiste isso há pouco, porque é mesmo uma rede e a rede vai expandindo e vai alargando. Portanto, tu ao fazeres negócio com uma pessoa em que existe essa tal confiança, as pessoas vão-te recomendando a outras. Portanto, eu fiz negócio com esta pessoa e esta pessoa ficou satisfeita, ela vai-me recomendar a outras pessoas. E a nossa rede vai expandindo, portanto, o teu negócio vai alargando porque a tua rede de contactos vai alargando. E outra coisa, eu hoje dou por mim, pessoas a entrar em contato comigo quando precisam de alguma coisa, de algum serviço. Olha, tu lá no teu grupo de network não existe alguém que arranje stories. Ainda no outro dia me pediram alguém que arranje stories. Tu lá nos grupos onde tu estás, existe alguém que faça este serviço e, portanto, as pessoas começam a contactar contigo porque sabem que tu conheces muita gente. É engraçado o serviço. Olha, a minha filha ainda a semana passada disse, ó mãe, tu conheces toda a gente. ela pediu-me também quem é que vendia as fotocritadoras. Eu disse, olha, eu conheço. E ela, conheces tanta gente, mas tu conheces toda a gente. E é isto que nos proporciona estes grupos de network porque a tua rede de contactos vai alargando e, portanto, tu podes ir ajudando este e outro a passar contactos. É muito inflexo mesmo. Para além da rede, aquilo que eu notei foi, obviamente que sim, a pessoa depois a rede alarga como a Sandra diz, mas a mim mudou o eu estar mais consciente. Estar mais consciente do meu negócio e da forma como eu comunico o meu negócio. Portanto, isso mudou porque nos faz nos faz fletir e lá está, pensar na forma certa de comunicar e de servir. Portanto, há aqui uma mudança exatamente no servir e não no próprio mente eu estou aqui para fazer negócio e vamos a fazer negócio. Portanto, a pessoa torna-se muito mais consciente do seu papel. Ao menos o que aconteceu a mim. Sim. O que mudou para mim no meu negócio depois do networking foi mesmo uma atitude comercial assertiva, não mais agressiva, não mais... lá está, eu nunca fui uma pessoa comercial, já trabalhei na área comercial, mas não tinha aquela, não era daquelas que batia todas as metas de vendas da equipe comercial, porque de fato me custava muito induzir as pessoas a fazer qualquer coisa. Eu tinha essa crença e nos grupos de networking, justamente por isso que a Rita falou e pelo que a Sandra falou também do relacionamento desenvolveu uma atitude comercial centrada no valor, centrada no serviço e centrada nas pessoas. Então me ajudou e eu acho que isso é brutal, me ajudou a mudar crenças com relação a vendas. Isso foi uma coisa que o networking me trouxe de forma pacífica, não foi um processo sofrido de quebrar crenças e tal, foi pacífico e foi muito efetivo mesmo, de virar uma chave de que, ok, vender, não vender, não vai me matar, não vai matar ninguém, e para vender não é preciso que eu induza ninguém a nada. Então é o impingir algo, né? Exatamente, eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. O networking me trouxe uma consciência sobre vendas, sobre uma atitude comercial positiva, assertiva e de resultado, muito positiva, tanto que depois do networking, quando eu fui trabalhar na área comercial, não só para o meu negócio, mas eu fui efetivamente trabalhar como funcionária na área comercial, foi uma experiência riquíssima, foi uma experiência riquíssima, e era um comercial business to business, né, de empresa para empresa, uma abordagem que exigia uma certa firmeza mesmo, né, uma assertividade muito grande, mas como no fim do dia as coisas acontecem entre as pessoas, né, abordagem comercial, ainda que seja eu representando uma empresa aqui e a outra pessoa representando uma empresa do lado de lá, continua sendo eu uma pessoa e a outra uma pessoa. Então no fim do dia tudo se trata de pessoas, né, tudo tem a ver com pessoas. Então foi uma experiência muito rica, desenvolver habilidades comerciais, eu acho que aqui o curso do networking conversa muito com os cursos que a Sandra vai trazer para a academia, né, que tem a ver com vendas de alta performance, tem a ver com habilidades comerciais mesmo, né Sandra? É isso, aliás, é um bocadinho mesmo o que eu pretendi com outras redes, especialmente o curso de vendas, é precisamente isso, é desmistificar a carga negativa que o acto de vender tem, não é? Quem diz existe ainda muito o rótulo de vender em pingir algo e não é nada e é uma competência que pode e deve ser desenvolvida porque nós vendemos o tempo todo, não é? E não é, nós vendemos o tempo todo, nem que seja vender a ideia de, por exemplo, com o nosso marido ou o nosso namorado ou, olha, vamos ao cinema ou vamos jantar fora, nós estamos a vender aquela ideia, não é? E estamos a vender o tempo todo, vamos a uma entrevista ou vamos a uma reunião, estamos a vender a nossa imagem, estamos a passar a confiança, aquela coerência, isto é vender e o vender e o vender não é em pé geral e esta ideia, esta crença que ainda existe agarrada às vendas foi o que me levou a criar este curso para a academia para desmistificar isso e a forma como nós podemos vender de forma efetiva com resultados concretos sem esta agressividade de vender e a venda é um ato emotivo, é emoção. Depois nós racionamos e vamos fazer lá as continhas, se está barato, se está caro, mas a venda é puramente emocional, é isto que capta e há que fazer isto com técnica e eu tenho o maior respeito pelos vendedores, pelas pessoas que trabalham em vendas porque é uma área que tem muito que se diga e vender é mesmo uma arte e aprender a fazer isto com técnica sem ser aquilo de impingir é brilhante e quem souber desenvolver esta técnica tem sucesso em qualquer área, em qualquer área. É verdade, é verdade, porque a venda é isso, venda é relacionamento e venda é isso principalmente, a venda de serviço é muito relacional, é completamente diferente de eu ir lá comprar uma manteiga, de eu comprar o seu serviço, o serviço da Rida, é muito diferente, e a gente aprender essa venda através da nossa atitude, através do relacionamento com as pessoas, isso é riquíssimo. É isso mesmo. Muito bem, meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Então, acho que já já para mim, acho que falámos o suficiente e agora tem realmente sentir que esta formação está sentindo, vai ajudar, é ficar atenta, porque vão vir aí depois as datas para para as masterclasses e para as promoções. Exatamente, a nossa estrutura aqui de arranque com a academia, nesse mês nós estamos fazendo essas lives aqui, as terças-feiras, para janeiro, vamos ter masterclasses, e aí vai ser mesmo assim, um cheirinho dos cursos, fiquem atentas, muito em breve, a página para registro de interesse nos cursos, nas formações da academia já vai estar disponível, vai ser divulgado aqui na academia, na mailing list, no email marketing das mulheres à obra, na página das mulheres à obra, então, quem tiver aqui com a gente assistindo esse vídeo agora, fica atenta para você poder se inscrever para a academia, vai ser uma experiência riquíssima, tenho certeza. sem dúvida. Boa? Muito bem, vamos então encerrando por aqui, obrigada a quem esteve aqui conosco, nos assistiu, e a gente vai se comunicando. Beijo, beijo. Beijinho. Beijinho a todas.